A votação da urgência deu um placar bastante favorável ao governo, 367 votos a 102 contra. Foi a melhor votação do governo até agora. Encerrada a votação no plenário da Câmara da urgência, o Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, divulgou um vídeo todo entusiasmado, falando que tinha sido uma super vitória do governo e tal. Sim, é verdade, mas no entorno do Lira, do presidente da Câmara, há quem não pensa exatamente como o Padilha. O que eu ouvi de um deputado do grupo do Lira, bem próximo ao Lira, a expectativa era chegar a 380 votos. Então eles ficaram quase 20 com menos do que tinham. Por quê? Em parte por causa do núcleo duro da base do governo, o PSOL e a rede votaram contra. E em parte por partidos da base do governo que também votaram contra. 11 deputados do União Brasil votaram contra. O União Brasil tem três ministérios e toda semana, toda votação, inventam um motivo para não entregar todos os votos para o Lula. O Lira se movimenta também através do União Brasil, não só através do PP do Progressistas, que é o partido oficial dele. Em Alagoas, quem controla o União Brasil é o Arthur Lira. Ele próprio deu entrevista no início da semana, ameaçando o governo, dizendo que o governo tinha que delegar, que o governo tinha que distribuir. Várias matérias contando de outras ameaças que o Centrão faz ao governo de, inclusive, não validar a medida provisória, a primeira medida provisória do Lula, que organizou a esplanada dos ministérios, querendo tirar poder de um ministério, querendo mudar outro ministério. Quer dizer, eles estão ameaçando implodir o governo. E claro que eles vão negociar tudo isso, não é que o governo vai implodir no começo de junho, mas é o tom dos recados que estão sendo dados. E aí, com todo esse ambiente, ele vai e entrega um placar bastante favorável ao governo. Porque tem aí a totalidade dos votos dos republicanos e conseguiu 29 votos dos 99 do PL e do Bolsonaro. Então, tem gente bastante interessada numa coisa só, sempre, que são as emendas. E eles tratam o governo como trapalhões, abriram o cadastro das emendas semana passada, o sistema caiu, que eles não conseguem entregar o que prometem. Tem um ambiente de muita crítica, insatisfação e espizinhamento mesmo do governo Lula na Câmara, no Centrão. É isso. Foi uma votação boa, foi, mas o ambiente está evidente e o recado, para quem está em Brasília também, é tão evidente quanto. E aí, com todo o governo Lula na Câmara, no Centrão.